Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro colo e na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o taxis Quando bate a sandade Vejo as minçades E a foto dela Só rezo a proteção de tela Tome cana na minha abuela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só rezo a proteção de tela Tome cana na minha abuela Eu já tentei de tudo Tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro colo e na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o jose Quando bate a sandade Vejo as minçades E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha abuela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só rezo a proteção de tela Tome cana na minha abuela Perú É do Piauí, é do Nordeste, é do Brasil Menina Para me amar